Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal Eu e a Produçãozinha já viajou por quase todos os estados dos Estados Unidos E somente um estado que a gente foi, a gente conseguiu achar produtos brasileiros no mercado americano Que foi aqui na Flórida Então hoje a gente vai mostrar pra vocês o mercado americano aqui dos Estados Unidos Que vende, que vende é bom hein Que vende produto brasileiro E mano, não é um negocinho brasileiro não, sei lá, uma bolachinha não Vende até bastante coisa por ser um mercado americano E não é só um mercado americano qualquer gente É uma rede de supermercado aqui na Flórida E aqui nós estamos especificamente no supermercado que o Silvio Santos vem fazer compra aqui Até o Rodrigão, acho que já encontrou ele aqui, já gravou vídeo com ele aqui E mano, esse é o mercado aqui que o Silvio Santos mora bem pertinho aqui na Produção Cinco minutinhos daqui, por isso que ele vem aqui E agora tá meio explicado né, porque que ele vem aqui Porque ele vem aqui comprar o seu tadinho Comprar o seu balduco, seu... Sua paçoquinha Sua paçoquinha, enfim, você vai ver tudo que tem aqui E uma coisa que já é interessante falar pra vocês Que vocês sabem né mano, do mercado eu manjo Porque eu rodei quase todos os lugares dos Estados Unidos E já entrei em quase todos os supermercados existentes De todas as redes E mano, aqui o Publix tem um bagulho, mano Que que é tão bom assim, que aqui é meio caro Porém, além de mostrar os produtos brasileiros pra vocês Vou mostrar uma tática de você economizar aqui no Publix Mesmo sendo supermercado caro hein Landinho dos mercados Ó, essa daqui é a rede que o Silvio Santos vem É um supermercado grande até Mas não é tipo Walmart, tá ligado? É só uma rede de mercado média né produção Só tem um mercado que se compara o Walmart Que é o Fred Mayers no Alasca Fred Mayers é maior que o Target inclusive no Alasca hein Vocês tem que assistir esse vídeo também se não assistiu Agora vamos à tática, a dica de você economizar dinheiro Mesmo gastando no mercado que o Silvio Santos compra Bom, uma coisa que eu já mostrei pra vocês É a quantidade de cereal que tem no mercado americano né E aí a tática tá aqui pra vocês ó Por exemplo, você escolhe um cereal Aí você fala assim, eu quero cereal da Oreo Aí o cereal da Oreo Vai ser basicamente esse preço Talvez assim, uns centavos mais barato no Walmart Mas olha só a dica de hoje Se você compra um Você ganha outro de graça Gastando basicamente o mesmo preço Se comprar no Walmart Então comprensa você comprensa Meu Deus do céu O que aconteceu aí no produção? Porque eu tô falando tudo errado Tá falando ruim em tudo Sou muito burro 4,39 2 Próximo, compensa, tá vendo? Compensa Mesmo sendo Publix, compensa Aí você fala Fernando, todos os produtos estão assim? Óbvio que não Mas você vai conseguir achar muitos produtos Por exemplo, esse daqui também ó Outro cereal gostosinho aqui ó Um é 3,89 mano Uma caixa cereal grandinha E aí vai sair a outra de graça Então também tá compensando, tá ligado? Sabe o que eu gosto de comprar assim aqui? O que? Aquela bolachinha Vamos ver se tá na promoção pra não levar já? Vamos ver, vamos ver agora A bolachinha que a profissão tá falando é a Milambi A Milambi é a melhor bolachinha que existe no universo Comprem que ela é muito gostosa gente 3,89 é meio que o preço padrão dela E muitas das vezes só aqui no Publix Você consegue ganhar outro de graça Nesse exato momento não tá Mas tem uma outra aqui ó Que é também gostosinha né Essa aqui também é gostosinha E aqui ó Você compra uma por 3,45 E ganha outra de graça Ou seja, tá compensando Porque isso aqui não custa um e pouco, tá ligado? De verdade Não é marketing Porque isso aqui de fato não custa um e pouco, tá ligado? Elas já são carinhas Elas já são mais caras aqui E mano, detalhe é que Aqui no Publix Mesmo sendo mais caro Uma coisa que vocês vão notar é Uma bolachinha dessa Milambi No Brasil ela deve custar o que? Uns 20 conto? E aqui custa 3 e pouco Mesmo sendo um mercado caro Não é tão caro assim A diferença do Publix pra outro lugar Vai variar de centavos até um dó Mas não vai variar muito mais que isso né Não é uma coisa Uma variante gigantesca Você é um mercado menor? Estou né? Ia falar mas esqueceu Ele ia falar Se inscreve no canal Fala né Ok, sempre fala Quando eu tô gravando É incrível Uma coisa que me indigna De vir no mercado americano Que eu sempre falo pra vocês É as bolachas Bolacha Não tem bolacha aqui E se você nesse exato momento Tá falando Fernando Não é bolacha É biscoito Você não sabe do que você tá falando É bolacha ou biscoito? Bolacha Recheado é bolacha Recheado é bolacha Gente E aí vai vir algumas pessoas Falar que salgadinho é biscoito Que biscoito polvilha é biscoito Que bolacha é biscoito Tudo é biscoito pra vocês É isso? Tá catinho a skin Você começou a primeira guerra mundial Do biscoito versus bolacha Deixa aí nos comentários Qual time você faz parte Bom, e aqui tem promoção de biscoito Que isso aqui é um biscoito Mas também tem promoção de bolacha Que é a Oreo Então por exemplo A Oreo tá saindo 2 por 7 Essa aqui na verdade é mais um desconto Do que um ganho de graça Essa aqui já tá saindo com 1 dólar de desconto off Então tá compensando também Mas esse daqui Esse biscoito aqui Tá valendo a pena na produção Porque R$3,54 Ó, você tá ganhando outro de graça Você tá comprando um E ganhando outro por R$3,54 Tá bem barato, né? Ainda mais esse que é a gordura reduzida Que é mais caro geralmente, né? Inclusive a gente tem que comprar um parrepol da Fernanda Que a gente comeu tudinho Então vamos comprar É esse aqui, né? É esse aqui Já pega um que já ganhou tudo de graça, minha filha Já vamos Vamos porque eu gosto disso O Fernando não comeu tudinho Eu não comi nenhum Não comeu nenhum Eu não comi nenhum, produção Você separa de mim Eu comi um e você comeu o resto Não, fala a verdade Eu vou mostrar sua cara de pau Então tem um vídeo Que você não consegue segurar sua cara de pau Pelo amor de Deus Mano, enfim Vamos mostrar os produtos brasileiros que tem aqui Sem enrolação Sem enrolação Bom, viajando pelos Estados Unidos A gente vai no mercado Alguns mercados sempre tem essa seção de comidas internacionais Mas as comidas internacionais que mais ganham espaço nessas prateleiras São as comidas asiáticas Por exemplo, aqui também tem as comidas asiáticas Então vários mercados que a gente já foi Já mostrou pra vocês A gente vê isso E às vezes uma comida da América do Sul em geral Mas não do Brasil em específico, né? Mas aí aqui, ó Tem uma que é específica Essa aqui é asiática É um continente, parça Nós temos um país Uma prateleira do país Olha lá Isso aqui, ó É tudo por continentes E nós não Ganhamos um espaço, produção Específico para nós brasileiros Bom, vamos com detalhes agora nessa prateleira Tem alguns sucos aqui, ó Tem maguari Olha, maguari de caju concentrado, mano Caju Que inclusive americano não sabe que caju É uma fruta, gente Eles acham que caju é a castanha É a castanha do caju É a fruta Mas na verdade Na verdade Eles nem sabem que é uma fruta Que é um fruta aqui, ó Que tem esse bagulho aqui pra você comer Eles não sabem que existe isso É 2,5, mano Lembrando que a gente ganha em dólar e gasta em dólar Pra tudo isso E a gente também tem que ver o seguinte Às vezes mesmo convertendo O valor não tá ruim Porque é um produto importado no mercado americano Que tem uma prateleira pequena Se você for no mercado brasileiro daqui da Flora Você vai achar mais barato ainda Mas por exemplo, ó O Todd Aqui, ó 3,49 3 corações 5,49 Pilãozinho, ó Olha os perecinhos, mano Tá super suave Tem até creme de leite Mano, tem muita coisa, né? Vai ter o leite condensado O leite condensado já deve ter acabado, né, minha filha? Aqui, goiabada, filho Goiabada Talento Esse talento aqui é muito bom Inclusive de doce de leite Mano, balduco Balduco representa os brasileiros Fora, em todos os lugares do mundo Inclusive o panetone da balduco É o panetone mais famoso do mundo Olha só E você não sabia disso, hein Não valorizava o balduco Você não valoriza o nosso panetone no fim do ano Não valoriza Frutinhas, frutinhas cristalizadas Frutinhas, ó Tem bagulho de pão de queijo Olha lá Não pode faltar, né? Numa sessão brasileira Um burguinho Pão de queijo, um bagulho pra fazer Biscoito, Renata Bolacha, Renata Biscoito não, hein? Bolacha, Renata Mas bolacha, Renata? Nunca nem eu ia falar Tinha tanta bolacha Ó, se inscreva no canal Bolacha, Renata Bolacha, Renata Não, tinha Eu não vou passar a tempo, né? Um maório Maório não, meu Deus do céu Passa a tempo, não Eu já Renata é aquela ingrata Que trocou o seu amor Por uma ilusão Outro bagulho que é difícil de achar O que é palmito, mano Muito caro Inclusive, R$199,00 Tio João Por R$2,00 Dois conto, ó Tio João Tio João, hein? Ó, broto legal Faz tempo que eu saí do Brasil Eu não lembro desse arroz Feijão Esse feijão é bom, gente? Também custa quanto Feijãozinho aqui? R$3,99 R$3,70 Olha, mano Tem paçoca, velho Por isso que os seus anos Vem aqui, produção Porque tem paçoca aqui, tá? Essa aqui é delícia Ó, bolacha Maisena Tem farofa Mano, tem Guaraná na Antártica Meu Deus do céu Gente, isso aqui não é brasileiro, né? Não, isso aqui é português Isso aqui é português, gente Gente, conta, hein? Mas eu tô puto já Porque português, não Não gosto de português Mentira, gente Não tem nada a ver Nada contra português, não Mas é porque tá no lugar do brasileiro Eu fiquei puto Outra coisa que ganhou o mundo São açaízes Açaízes, muito bom R$3,70 Olha, esse aqui é um açaí Inclusive, no Havaí É muito popular E tem gente que acha Que o açaí é do Havaí, gente Tão popular que é lá Olha, já vende uns bolzinhos no mercado Aliás, isso é uma coisa Que você vê em qualquer mercado americano Qualquer mercado americano Você já consegue achar açaí desse jeito Né, produção? Mas eu tenho que confessar uma coisa Mano, a gente faz muita coisa da hora Mas, por exemplo Sorvetes, os americanos Sabe fazer uns sorvetes muito bons Esse aqui, ó Ben & Jerry É muito bom Custa R$5,00 só aqui, mano E não tá tão caro assim, não Olha o tanto de Ben & Jerry que tem E pra mim, o melhor sorvete que existe Inclusive, ele tá às vezes Naquela promoção que eu falei pra vocês Que é o Häagen-Dais, mano Pra mim, esse é o melhor sorvete Eu sempre mostro eles Porque, mano, se você ainda não assistiu Eu falando sobre ele, mano Você tem que experimentar isso aqui, ó Compre esse aqui, ó De R$1,45, pelo menos um potinho assim, ó É muito bom esse sorvete É o melhor sorvete da face do universo Terresse e marítimo Mas, se você quiser economizar Sempre vai ter os potões, assim, ó Por exemplo, esse aqui tá R$4,99 Com desconto R$2,20, mano E é um potão grande E é muito bom também, né, produção? Esse aqui é o do Texas Esse é o do Texas, eu acho É bem bom esse aqui, né? Comeu já, esse aqui é muito bom mesmo Então, ó, barato, mano R$4,00 Mesmo no mercado caro, você acha barato? Então, o que eu achei até que tinha coisas legais lá Inclusive, eu quero saber de vocês nos comentários, mano O que vocês acharam das coisas brasileiras lá na prateleira? Que coisas que você acha que deveria ter? E você achou caro ou você achou barato, mano? Óbvio que a gente não vai converter Porque, lembra, é um produto importado Se você quiser converter Usa mesmo a tese do seguinte O Häagen-Dais aqui custa R$3,00 E aí custa quanto, tá ligado? Então, mesmo converter Essa tese é meio difícil de se comparar Mas, eu achei até que não tá caro, assim Porque se você for comprar um pacote de arroz Aqui nos Estados Unidos Daquele tamanho De uma marca melhorzinha Igual o Tijon, que é muito bom Você não vai pagar o preço que você tá pagando o Tijon Por isso que eu achei barato, entendeu? Se eu for comprar um pacote de arroz Por três contas Vai ser um arroz vagabundo Vai ser um arroz branco legal Que eu não sei se é bom também Mas vocês vão me falar no comentário se é bom não Tem que tomar cuidado com o brasileiro Porque você deixa ele moscando assim, ó Além de ele pegar a promoção Já pega uma paçoa aqui A produção sumiu do vídeo por uns segundos Aí você tá perguntando Caramba, que a produção parou de interagir Não, ela foi roubar a paçoa aqui Ela roubar não, né? Foi pegar para ela pagar Tá vendo? Não pode moscar não Não pode moscar não, gente Pode não, né? Eu queria mostrar essa cara sua De... Eu queria nada Eu queria mostrar essa cara Queria mostrar essa cara sua De sem vergonha Que não pode ver o negócio Que você já pega E vai comer tudo Vai não Fim de roda tudo de mim, né? Foi, deixa eu sair Papadinha Porra, chama outro negócio Que compensa comprar nesse mercado também Por exemplo, a Coca-Cola Só sabores novos, ó Cherry e Vanilla Orange e Vanilla Vanilla e Baunilha Orange e Laranja Baunilha Baunilha com Cherry Baunilha com Cherry Cherry Qual que é muito louco, né? Diferentona E aí é o seguinte Aqui você tá comprando dois Dois six-pack E tá levando dois de graça Então, mano Eu acho que vai valer a pena aqui também Inclusive aqui na Flórida É um dos lugares mais baratos Pra comprar refrigerante também Porque, por exemplo Filadélfia agora Tá cobrando uma taxa de açúcar Que eu não sei de onde surgiu Essa taxa de açúcar Que eu acho que é pela obesidade, né? Ou pra ganhar mais dinheiro Não sei Mas aí aqui tá mais barato, ó E ainda você ganha dois de graça, produção Dois de graça Olha só A produção tava dando Ela sumiu de novo Me aparece de novo Com outra coisa aqui, ó Morrito De quê? Isso aqui é droga? Droga não É alcoólicos Isso aqui é alcoólicos? Você tá se alcoolizando Ó, tiquizinho Ó, meu Deus do céu Meu Deus do céu Perdi uma pessoa Agora Com os álculos É que tá gerado Mano, tem muito refri aqui, né? Também É muito bizarro Esse aqui também, ó Todas as cocas grandes também Ó, tá Comprar dois Ganham uma E essa daqui tá um dólar 10 por 10 A coca-colinha Por um dó Se tiver 10 por 10 Você não leva 10 Ah, é verdade Ó O negócio é aqui Eles colocam que é 10 por 10 Para você levar 10 coca-cola Mas eu vou te falar Que se você pegar uma Você vai pagar um dólar Do mesmo jeito, tá? Então eles deixam aqui Só para a market Para poder te enganar Aí você vai lá e leva Quantas? Ou são 10 10 por 10 10 por 10 Você precisa de 10 coca-cola Aí você vai lá e leva 20 E aí, você tá achando Que é porque é 10 Mas não é, gente Não é Pô, de sozinha de Deus É por isso que é difícil Ser magro desse lugar, né? Nenhum mesmo lugar Que é caro Ainda é muito barato As coisas É por isso que a gente Fica comprando, né? Não dá Ah, isso aqui é interessante Falar, né? Que a gente falou Vamos comprar um chocolatinho melhor Para não ficar gordinho Aí a gente falou Vamos pegar de 78, 85 Mano, é 2 por 5 Aí eu fiquei feliz Que era barato Eu falei para um amigo meu Ele falou Meu Deus do céu Esse aqui é uma fortuna no Brasil É lindy, gente É lindy, mano E aí esse aqui é 5% cacau Aí é o seguinte Tem muitos chocolates legais Que é lindy, 4,49 Mas eu achei dois aqui Que é interessante Que é esse aqui Que eu sempre vejo Eu tô risado Porque dovo Primeiro era pra passar Debaixo do sovaco E esses aqui você come E até lembra um pouquinho O sabonete Esse chocolate aqui Não no gosto, né? Que eu já comi dovo também Mas aqui, ó Você já comeu o sabonete? Você não comeu o meu sabonete? Não O dovo é gostoso Tem aromas Tem gosto de lavanda Já comeu lavanda? Já Então, por que que o sabonete Tem coisinhas que tem lavanda? É, gente Tá vendo? É por isso que ele não só come Um chocolate muito velho É pra limpar É pra limpar o estômago Depois do chocolate velho Minha avó falava assim, ó Vai peidar na água Pra ver se sai bolinha Aí nunca saiu Em vez de comer o sabão Pra ver se saia Voltando pro raciocínio aqui, ó Olha aqui, ó Agora eu fiquei bistó Porque o Godiva é um dos melhores chocolates Que todo mundo fala Que é um dos melhores do mundo Aí tem uma caixa super linda aqui Por R$12,99 Aí você fala assim Ah lá, mas é Godiva desde 1926 E por que que quando eu comi Um chocolate de 26 anos Eu tava me achando burro? Porque isso aqui tem quase 100 A marca tem, né? Não importa O chocolate não Filho, se o uísque Vai ficando velho Vai ficando mais gostoso Por que aquele chocolate Não podia tá assim? Não é a lógica É, não é mesmo Mas, mano Eu queria ver Se você estivesse na loja Que tem um cheiro gostosinho Estivesse com aquele caldeirão De chocolate na sua Você ia comer Você ia comer Você só não comeu por quê? Porque eu me esbrucei Pratada pra fora Me esbrucei Porque eu fui mais esperta Você foi mais esperta Esperou eu comer primeiro Pra depois você ver se era bom Você foi Você ia comer muito Você ia comer muito Ai, mano Godiva Ele queria enfiar a carola dentro E você também Você falou que Ah, que pena Que não pode nadar aqui dentro Você lembra Que você falou Isso aqui não tá no vídeo Olha, tem muito chocolate gostoso, ó A gente fez um vídeo Que a gente experimentou Cadê o negócio Esse Gostosinho também Você gostou? Olha, agora tem um negócio aqui, ó Uva passa Gente, vocês gostam de uva passa? Por que uva passa? Pra mim não precisa nem existir Então tudo bem Se não existisse uva passa Ah, com chocolate Você consegue comer o chocolate E deixar uva passa pra trás Pelo menos Então é uma boa invenção, né? Então você consegue comer alguma coisa Bom, agora eu quero saber de vocês o seguinte O que vocês acharam Dessa seção brasileira O que você achou desse mercado Você achou os preços barato ou caro? Enfim Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aí Passa o quita Tchau Passa o quita Tchau Tchau é agora Tchau, obrigado Por ter assistido esse vídeo até o final Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau